Esse é o Delta ZS, o mago da putaria Quero ver brincar o Silveiro dentro da favela Irmão, o bicho vai pegar, pronto acabou, não tem pra onde correr Essa é mais uma produção DJ Delta ZS Desce o escadão, me espera no fim da fiel Desce o escadão, me espera no fim da fiel Fazer nossa mão, o que? Luz da favela Fazer nossa mão, o que? Luz da favela Cachorro latindo, bebezinho na janela, o que? É só soca, soca, é só trepa, trepa Cachorro latindo, bebezinho na janela, o que? Só soca, soca, é só trepa, trepa Roubaram meu celular, mas eu não tô ligando Roubaram meu celular, mas eu não tô ligando Só toco saudade do vídeo da Amanda sentando Só toco saudade do vídeo da Amanda sentando Roubaram meu celular, mas eu não tô ligando Roubaram meu celular, mas eu não tô ligando Só toco saudade do vídeo da Amanda sentando Só toco saudade do vídeo da Amanda sentando Roubaram meu celular, mas eu não tô ligando Roubaram meu celular, mas eu não tô ligando Só toco saudade do vídeo da Amanda sentando Só toco saudade do vídeo da Amanda sentando Esse é o hotel da ZS, o mago da putaria Quero ver brecar o Silveiro dentro da favela Roubaram meu celular, mas eu não tô ligando